A concorrência, eu até participei dela, foi na sexta-feira também. Então, o que aconteceu? Reinteraram as denúncias também, dando conta da traficância de drogas por parte desse menor lá no distrito de Palmeiras, do maior sul. Então, de posse dessa informação, a guarnição policial lá, de realeza, montou uma operação e conseguiu localizar esse menor, conseguiu localizá-lo. E no veículo dele foi localizado, foi encontrado lá no porta-luvas uma pistola, que foi apreendida, uma pistola 380 ali, marca Taurus, municiada, carregada com 10 munições, calibre 380, e também duas porções de maconha além de dinheiro. Então, assim, confirmou o teor da denúncia e foi uma importante resposta. Porque a gente sabe que uma arma de fogo dessa aí tem um potencial lesivo muito grande, né? É um instrumento que pode ser usado aí para práticas de crime, roubo e, sobretudo, aí o crime de homicídio, né? Porque a gente está, uma constante aqui do comando da unidade, é o enfrentamento ao crime de homicídio. E retirar de circulação armas como essa aí, usadas pelo tráfico de drogas, é de suma importância. Obrigado.